Fala galera, meu nome é Ricardo Lima e você está no Alura+. Você já aprendeu o que é Firebase e todas as possibilidades que essa ferramenta incrível nos dá. Você já aprendeu também a configurar o Firebase no seu projeto Flutter. Hoje a gente vai aprender a usar uma das várias ferramentas que o Firebase proporciona e sinceramente é minha ferramenta favorita, o Cloud Firestore. Você já imaginou usar um banco de dados na nuvem com conexão em tempo real sem precisar programar uma linha de back-end? Então é isso que a gente vai fazer hoje no Alura+. Chega aí. Mas vamos já começar com um aviso. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, a gente vai falar sobre armazenamento e como é importante fazer algumas diferenciações quando você está lidando com software, principalmente mobile e a importância do armazenamento na nuvem. Mas é essencial que você tenha visto os outros vídeos da websérie de Firebase porque senão você não vai entender o que eu vou trazer aqui, tá? Então se você não assistiu, clica no link que a gente está deixando aí para assistir esses vídeos e depois volta para cá, beleza? Então vamos lá. Primeiro a gente vai falar um pouco sobre armazenamentos. Você que está aprendendo Flutter deve estar pensando em desenvolver um dispositivo, um aplicativo para dispositivos móveis, tá certo? Então, você tem que saber, se já não sabe, que existem alguns tipos de armazenamento, formas de armazenar informação. O primeiro de todos que a gente lida de cara é com o temporário. Quando você estancia uma variável, aquele armazenamento vai ser do tipo temporário, porque ele vai ficar na memória RAM. Qual é a vantagem disso? Ele é extremamente rápido para se acessar, para se alterar. É muito massa. Mas qual é a principal desvantagem? É que se você fechar o aplicativo, acabou. Você perdeu aquela informação, você não tem mais aquela informação. É uma informação que expira, por isso chamamos de temporário. Mas como é que a gente resolve isso? A forma primária de resolver isso é com os tipos de armazenamentos persistentes locais. Mas, basicamente, você vai gravar em uma mídia mais lenta, seja um HD, caso você esteja lidando com o computador, ou seja uma mídia SD, como SSD ou microSD que os smartphones têm. E neles, você consegue gravar a informação e ela vai ficar lá. Independente se você fechar o app, se você desligar o celular, o que for, ela vai continuar gravada lá. No Flutter, a gente conhece, é claro, que existem algumas formas de fazer essa gravação da informação de forma persistente. Existe o SQLite, caso você queira usar SQL para guardar vários dados. Existe o Child Preference, que, na verdade, é para dados mais curtos. Ele funciona daquela forma de chave, conteúdo, e você guarda ali, por exemplo, as preferências do usuário, esse tipo de coisa. E existe, é claro, os arquivos, fazendo leitura e escrita direto em arquivos como .txt, .csv. Mas só que existe uma possibilidade que é ainda mais interessante, e é sobre ela que a gente vai falar hoje. É com ela que a gente vai trabalhar quando a gente estiver trabalhando com o Cloud Firestore, que é o armazenamento persistente na nuvem. E ele traz uma série de vantagens que a gente vai conversar a seguir, mas a gente sabe que, para ter um armazenamento na nuvem, a gente tem que desenvolver um back-end. E isso passa por projetar, implementar, configurar e dar manutenção numa linguagem, num framework que você pode não estar acostumado quando está programando em Flutter. Mas quais são as principais diferenças entre o armazenamento persistente local e o na nuvem? Vamos analisar os prós e contas de cada um. Vê, o local é interessante porque você não precisa de conexão com a internet, né? Qualquer smartphone, qualquer computador vai ter uma forma de você armazenar armazenar uma informação localmente ali. E, é claro, você pode deixar alguns dados que são sigilosos apenas no dispositivo do usuário, tendo ela que não passar por um canal que pode não ser seguro, que é justamente a internet. Já alguns contas são que você não pode fazer portabilidade da informação. Imagina, o seu cliente está usando o seu app, ele tem um celular, e aí ele troca de celular. O que é que você vai fazer para pegar aquela informação que estava naquele celular e passar por outro? Não vai rolar, não tem o que fazer. Ela estava salva ali e não está conectada em nenhum lugar na nuvem, então não tem como fazer essa portabilidade. Outra coisa é que você está limitado pelo armazenamento do dispositivo. É claro, não imagina-se que a gente vá usar os 64, 128 GB que os smartphones costumam vir atualmente, né? Mas, quando a gente começa a armazenar algumas centenas de megas no smartphone, esse aplicativo começa a já ser considerado pelos clientes como um aplicativo pesado. E tem muita gente que tem problema de armazenamento, porque fica cheia a memória, como a gente costuma dizer. E aí, quando o seu aplicativo é pesado, ele é deletado, ele sai. Então, a gente não quer gastar muito do armazenamento local para que o nosso aplicativo fique leve. E outra coisa é, não é possível fazer cruzamento e análise dos dados. Pare para pensar bem. Quando o seu cliente lhe fornece alguns dados, ele diz tudo bem, você pode usar esses dados, você pode acessar esses dados. Você pode fazer cruzamentos dos dados de vários dos seus usuários para começar a gerar informação e você entender melhor, por exemplo, como os seus usuários usam o seu aplicativo e começar a ter insights tomadas de decisão a partir do cruzamento desses dados. Não dá para fazer isso se os dados estiverem salvos só no celular do seu usuário. E aí é que entra o armazenamento na nuvem. Ela permite todas essas coisas. Permite a portabilidade, porque se o armazenamento está na nuvem, basta que ele faça um login e pegue essas informações de volta. Show de bola. Permite o cruzamento e análise de dados. Mais uma vez, você vai ter lá todos os dados de todos os usuários e você consegue cruzar esses dados e gerar informação através desse cruzamento. Ele é limitado apenas pelo limite do seu cartão de crédito. Pode parecer brincadeira, mas na verdade faz sentido. Enquanto a gente estava limitado ao armazenamento que o dispositivo do nosso usuário ia ter, aqui, basicamente, se você cadastrar um cartão de crédito, e normalmente você tem que cadastrar, não no Firebase, mas normalmente você tem que cadastrar em um AWS, em uma Azure da Microsoft, em uma Google Cloud, esse tipo de coisa, você vai ter o armazenamento que você conseguir pagar. Se você precisar de mais armazenamento, você vai pagar por mais armazenamento. E isso, em teoria, é infinito. É claro, nada é infinito, mas, em teoria, você nunca vai usar tudo que a Google consegue fornecer. E, é claro, você também tem as garantias contra a perda. Imagine que você tem dados bem importantes, mas que estão salvos somente no smartphone do seu usuário. Ele perde esse smartphone, ele quebra. E aí, você perdeu essas informações que são muito importantes para você e para ele. A gente não quer isso, né? Fazendo o armazenamento na nuvem, você tem a garantia de uma Google, de uma Amazon, de uma Microsoft que aquele dado não vai ser perdido. Isso é muito massa. E, é claro, existem alguns contas. Exige conexão com a internet. Você fazer uma conexão na nuvem, é claro, em algum momento, não sempre, mas em algum momento, você vai ter que conectar com a internet para sincronizar e, às vezes, o seu cliente não vai ter essa conexão com a internet. E, é claro, exige, na maioria dos casos, um bom tempo e esforço de desenvolvimento de um back-end. Só que, como você já sabe, você já viu nos outros vídeos do Firebase, o Firebase nos ajuda com isso. A gente consegue solucionar problemas de back-end só através do terminal do console ali, do Firebase, e é por isso que ele abstrai tanta coisa, é muito massa para você que quer botar seu aplicativo Flutter, por exemplo, direto na web, na nuvem, sem ter que programar um back-end. Quais são as soluções de database que o Firebase nos dá? Existem duas, o Real-Time Database e o Cloud Firestore. Já adiantando aqui para você, o Real-Time Database é o mais antigo, veio antes, e o mais novo, e o que a gente vai usar, é o Cloud Firestore. Mas, sendo mais específico, o Real-Time Database usa uma estrutura que é bem parecida com JSON e você se comunica com ele através de REST, com requisições HTTP, POST, GET, esse tipo de coisa. Já o Cloud Firestore, principalmente se tratando de Flutter, é bem interessante que ele vai usar uma forma bem simples de lidar com a informação, que é usando documentos e coleções, que a gente vai falar logo a seguir, e que a gente pode usar dependências do Flutter. Você instala uma dependência que controla o Cloud Firestore e você se comunica com ele com algumas linhas de código bem simples, o que é bem massa. Você não precisa aprender HTTP, como fazer requisições HTTP de forma segura, porque ele está abstraindo isso tudo para você com uma dependência. Isso é muito legal. É claro, há outras vantagens no Cloud Firestore. Por exemplo, ele é mais atual, na maioria dos casos ele vai ser mais seguro, na maioria dos casos ele vai ser mais eficiente, ele é mais escalável e ele é melhor precificável. Então, a gente vai decidir por usar o banco de dados do Firebase, que é o Cloud Firestore. Mas vamos lá, vamos entender qual é essa questão de coleções e documentos, que é a forma que a gente armazena os dados no Cloud Firestore. Você vai ter o banco de dados. O Cloud Firestore, lá, você cria um banco de dados. O seu banco de dados vai ter coleções. As coleções são basicamente um agrupamento de informações, um agrupamento de objetos, digamos assim. Mas não lide com isso como se fosse classes, tá? Porque uma classe, ela vai ser bem fixazinha, né? Bem, bem definidinha. Sendo que os documentos que vão estar dentro das coleções podem variar entre si. Inclusive, você pode fazer alinhamento de documentos, coleções, por aí vai. Mas sendo bem simplista, imagina que a gente vai ter a coleção de contatos, onde a gente vai ter os documentos dos contatos. A gente vai ter a coleção de contas, onde a gente vai ter cada uma das nossas contas. E a coleção de operações, onde a gente vai ter cada uma das nossas operações. Indo mais a fundo, a gente vai ter os documentos. Os documentos, eu botei só o ID aqui, porque é essencial. Você precisa definir um ID para cada documento. Mas ele pode ter várias outras informações. Por exemplo, os contatos podem cada um ter o nome, o CPF, a idade, o que for. As contas, elas podem ter de qual contato pertence, qual é o saldo que tem e por aí vai. E as operações, por exemplo, podem ter qual foi o valor sendo acionado, né? E qual é as contas que estão envolvidas. Então é isso. Cada um dos documentos vai ter ali os seus dados e um ID. Daí, para você que já lidou com banco de dados, você pode ver que a coleção lembra um pouco a entidade. Mas não caia nessa armadilha, tá? Porque os dois bancos de dados do Firebase não são SQL. São NoSQL, na verdade. E aí aquela questão de entidade e relacionamento não se aplica tanto. Você vai programar de outras formas, como você vai cruzar as informações. Mas é isso. A coleção, ela é como o nome diz, uma coleção de documentos. Os documentos vão ser cada um ID como se fosse um objeto. E aí, desse documento além do ID, você pode botar as informações que forem necessárias. Beleza? Eu já falei bastante. Então vamos pôr a mão no código. Mas, infelizmente, como esse vídeo já está ficando grande, a gente não vai pôr a mão no código nesse vídeo. Então você pode já clicar para ir para o próximo vídeo, onde a gente vai configurar e usar o Cloud Firestore no nosso projeto Flutter. Flutter. Massa? Eu te vejo lá. E é claro, se você se interessa por Firebase e por Flutter, eu recomendo bastante que você acompanhe essa websérie que começou lá com os vídeos de introdução. A gente vai falar do Cloud Firestore agora e vão ter mais vídeos para frente. E também há um curso de Firebase Crashlytics na nossa formação de Flutter da Alura. Então, vale a pena conferir lá também. Beleza? Te vejo no próximo vídeo. Gostou desse vídeo? Venha conhecer os cursos de mobile na Alura. Aprenda como desenvolver apps para Android e iOS e conheça os frameworks multiplataforma como Xamarin, Ionic e React Nature. Vem estudar com a gente! Vem estudar com a gente!